positivas, isso também voltará para você três vezes. Se você é uma pessoa bem humorada, uma pessoa positiva, uma pessoa que acredita na vida, uma pessoa que se abre para o mundo, você perceberá que as coisas funcionam muito bem, que as coisas acontecem muito bem. Quando eu estava indo para casa de bruxa hoje, o meu marido ele virou para mim, o Alexandre, um grande beijo, o Alexandre, ele falou assim para mim, você já reparou que tudo que você pede, você consegue? Sim, tudo que eu peço, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, eu sou uma pessoa de muito bem com a vida, porque tudo que eu pedi até hoje ao universo, de coração aperto, eu consegui. Lógico, existiram coisas que eu não conseguia? Existiram, mas hoje, depois que isso passou, eu percebi que o que eu consegui, no caso que eu desejava, foi muito melhor e isso me faz ser uma pessoa privilegiada. Por isso que eu falo, desperte a bruxa, desperte o marco que existe dentro de você, você perceberá que as realizações em seu caminho, em seu tia-tia, será muito grande, será maravilhosas. E pensando dessa maneira, você já percebeu como é legal a lei TRIPS? Sou legal, receberei três vezes isso, penso positivo, receberei três vezes isso. Isso é muito bom, porque as coisas começam a fluir de maneiras positivas. Pessoal que está me assistindo, não estou falando que ser uma bruxa e ser um macro, vai eliminar todos os obstáculos e todas as dificuldades da sua vida. Mas eu estou falando que você aprenderá maneiras mais suaves, maneiras mais sutis de estar superando essas dificuldades. Porque ser uma bruxa é respeitar o seu limite, é respeitar o seu íntimo, mas é saber que as coisas boas são fáceis de encontrar pasta, estarem aberto a elas. Ok? Então, olha que legal, você já sabe que como uma bruxa e como um macro, você pode fazer tudo o que quiser, teste que não prexutique ninguém. E você sabe que toda ação tem uma TRIPSI reação. E que não é para ter medo da lei TRIPSI, porque a lei TRIPSI, ela é muito positiva, porque é toda a sua ação. A chutar alguém, você estar preocupado com alguém, você estar disposto a compartilhar essa energia com alguém, certo? E dessa maneira, você estará se harmonizando com a natureza. A terceira lei, né? Que devemos obedecer dentro da bruxaria é estarás sempre em equilíbrio com os quatro elementos e todos os seres da natureza. Estar sempre em equilíbrio. Eu sempre falo na sala de aula, que essa é uma das, dos princípios da bruxaria, é assim, que é um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais difícil. Entre aspas, nada é impossível. Você pode ter uma dificuldade, mas não é impossível. De fazer. Por quê? Porque às vezes você sai do seu eixo. Ai, Tânia, o que é sair do seu eixo? Sair do seu eixo é você ficar nervoso, você ficar irritado, você ter vontade de pular no pescoço de uma pessoa e enforcar essa pessoa. Isso é sair do seu eixo, porque o ser humano, ele é um ser que deve ser perfeito. Ele deve ser tranquilo, suave. Ele deve estar disposto sempre a ouvir a outra pessoa e não apenas a escutar. Nossa, a gente escuta tanto barulho, né? Não. Quando você está com uma outra pessoa, você deve ouvir, você deve dar a oportunidade para que essa pessoa fale com você. Ela consiga passar para você esse sentido que ela está sentindo. Aí, de repente, você sai do seu eixo, você fica irritado, você fica nervoso, você fica estafado, você fica cansado. Aí você fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Você vai respirar, contar até 50 se for necessário e voltar pouco a pouco. Isso é uma técnica que é o Sata Tentu Yoka, o Sata Tentu de respirações e meditações. E dentro da bruxaria também, porque tudo que é bom pode ser acropato dentro da bruxaria. A bruxaria, ela não é separatista. Ela unifica todas as formas, ela unifica todas as crenças possíveis e imaginárias. Porque tudo que é bom para você, pode se manter dentro do coração. Você só deve eliminar o que é ruim, o que não te faz bem. Isso mesmo, a bruxaria, ela não elimina nada para pôr outro no lugar. Não, ela acrescenta. Porque você é especial e tudo que está dentro de você é especial. Outra maneira de se manter harmônico com a natureza é o seguinte. É você abraçar uma árvore, antar um pouco mais descalço. É respirar, cuidar da sua respiração. Isso mesmo, cuidar da sua respiração. É peixar, é apraçar. E isso faz bem à alma, faz bem ao físico, faz bem à sua magia interior. E você estará respeitando, você, você estará respeitando o seu interior, ok? Olha, estarei chamando um novo intervalo e estarei voltando daqui a pouco. Mas continue esperando a sua ligação, porque no nosso último próprio estarei sorteando os três livros meus, né? Tânia Cori, para você conhecer um pouco mais sobre bruxaria. Até daqui um minuto, ok? Tânia Cori, para você conhecer um pouco mais sobre bruxaria. Tânia Cori, para você conhecer um pouco mais sobre bruxaria. Tânia Cori, para você conhecer um pouco mais sobre bruxaria. Boa tarde, estamos de volta, né? Do nosso intervalo aqui na Hora Tá Bruxa. Nosso programa que vai ao ar ao vivo, toda quinta-feira, às 15 horas. e você assiste o reprise às 17 horas no domingo, isso mesmo. E para quem acabou de ligar a televisão, hoje, aqui na nossa Hora da Bruxa, é um programa diferente, é um programa de lua nova, isso mesmo, um programa de lua nova, um programa só de informações. No nosso último bloco, que é daqui a pouquinho, eu estarei fazendo uma aqua de cheiro, isso, uma aqua de cheiro bem gostosa, para você harmonizar a sua casa, harmonizar o seu dia a dia. A aqua de cheiro é um dos princípios que as nossas antepassadas, socrantes, bruxas que foram nossas antepassadas, elas usavam para perfumar e para purificar o nosso ambiente. E também no nosso último bloco, estarei sorteando os meus livros para você que está nos assistindo. Então, você que acabou de pôr no canal, acabou de ligar a televisão, pode ligar aqui, né, para a EcoTV, canal 96, no telefone que estará passando, né, na sua tela, porque no final do programa estarei sorteando três pessoas que estão aqui fazendo companhia, me fazendo companhia nesse encontro mágico. E estarei sorteando, né, um dos três livros. Ou o livro A Escola de Magia, né, que é o primeiro livro, ok? A Escola de Magia, que é um relato sobre como desaprochar a pruxa dentro de você. O segundo, que é A Magia da Conquista, com várias receitas sobre como se abrir para o amor. E o terceiro e mais novo lançamento, né, A Pruxa e o Cavaleiro, que é uma história das almas gêmeas. Isso mesmo. Então, estarei sorteando três pessoas com esse livro. E por que eu decidi fazer isso hoje no nosso programa? Porque amanhã é aniversário de Santo André. É, isso mesmo, sexta-feira, né, para quem está assistindo o domingo, já passou o veriado. Mas para quem está ao vivo, amanhã é sexta-feira. E na sexta-feira, aniversário de Santo André, eu estou presenteando. Você que está aí, presenteando-me com a sua audiência, me presenteando nesse momento tão mágico. Está a tua atenção, o seu tempo para mim. Então, foi uma maneira que eu encontrei de estar junto com você. Semana que vem, a gente volta com o Correio da Pruxa. Isso mesmo, com o Correio da Pruxa, respondendo várias dúvidas, vendo as suas sugestões, né, no seu tia-tia. E também voltaremos com o Conselho do Tarô. Então, para você que ligou a TV falando, ai, eu quero um conselho hoje, mas não deu para, eu não estou aprindo o Tarô hoje. Semana que vem estarei aprindo o Tarô para te dar um conselho. Então, a semana que vem, te espero. E a gente está falando de leis básicas, estamos falando de coisas básicas que uma pruxa, um marco, deve estar fazendo para se aprimorar, para estar se aprimorando no seu tia-tia. E uma quarta lei, né, dentro da bruxaria, é a seguinte, terás consciência que o universo é composto de duas grandes forças, o masculino e o feminino. Então, devemos ter a consciência que nem a mulher e nem o homem é superior um ao outro. Nem a mulher é mais importante e nem o homem é mais importante. Os dois formam o universo, os dois são importantes, os dois fazem parte de toda essa energia universal. Então, tenham consciência aí, na casa de vocês, a olhar para a pessoa que está do seu lado e saber que ela faz parte da sua vida, saber que ela faz parte do seu tia-tia. E isso é muito importante. Saber que tanto o homem quanto a mulher é importante. Saber que o homem e a mulher faz parte desse universo maravilhoso. Checa de guerra do sexo, checa da competição que se travou durante todo esse tempo entre homem e mulher. Um querendo mostrar que é melhor que o outro. Não existe o melhor, existe a união em prótimo objetivo. Tenha certeza que tanto homens quanto mulheres são essenciais. Você homem, você rapaz que está me assistindo, você senhora, você mulher, você moça que está me assistindo. Você é importante, o ser humano é importante, independente do sexo que ele tenha ou da opção sexual que ele tenha. Tanto faz a opção sexual de cada um, ou tanto faz se ele é homem ou mulher. O que importa é que ele é um ser humano. E ser um ser humano é ser uma pessoa, é ser um ser muito importante. E dentro da bruxaria existe a valorização do ser. Você como pessoa, você como ser, você como alguém que faz parte desse imenso universo. Isso é estar em harmonia com todos os seres da natureza. Principalmente o outro ser humano que está do seu lado. A outra lei que temos informações, que temos dentro da bruxaria, princípio, alicerce da bruxaria. Porque eu falo que esses princípios são um alicerce de você ser uma bruxa, de você ser um maco, bem estruturado, bem firme. E outra lei dessa, outro princípio desse é, nunca necarás uma informação. E também terás a consciência que não sabe tudo. Muitas pessoas acreditam que elas sabem demais. E elas acabam, pisando elas acabam macoando outras pessoas. Por acharem que elas sabem muito. E tem pessoas que se tornam até nariz empinado, né? Como fala o popular, que é aquela pessoa que você pergunta alguma coisa pra ela, ela fala assim. Ah, você não está pronto para saber. Ah, isso daí você vai saber daqui a um tempo. Ainda não é a hora de você saber. Dentro da bruxaria, se acredita na seguinte premissa. Se você tem uma informação. E se você sabe responder aquela pergunta da pessoa, você tem a responsabilidade de mostrar para aquela pessoa, de passar para aquela pessoa o que você sabe. E sanar uma dúvida dela. Tendo consciência que não é porque você sanou uma dúvida, é que você é melhor ou maior que qualquer pessoa. Não, você sanou uma dúvida porque naquele momento você foi um mensageiro e você foi capaz de passar aquilo para a pessoa. E é muito gostoso acortar todos os dias com a certeza que você vai aprender algo novo, que tem algo a ser descoberto. Porque o nosso tia-tia é isso. O nosso tia-tia são oportunidades que temos. E a lua nova, ela faz com que você tenha essa reflexão. Essa reflexão das várias oportunidades que temos no nosso tia-tia. E ser uma bruxa é estar em harmonia com a lua nova. Estar em harmonia com o seu tia-tia e dessa maneira conseguir desaprochar essa harmonia de dentro de você. Porque você estando em harmonia fora, automaticamente você se harmonizará dentro. Você se harmonizará de uma maneira muito positiva. Então, quando alguém te perguntar algo, te falar algo e você souber responder isso à pessoa, responda. Não tenha medo de perder o seu poder. O seu poder pessoal, ele só se renova com sapetoria. Com a capacidade de estar aprendendo todos os dias. É dessa maneira que a sua bruxa e o seu maco ficará muito mais forte. E dentro da bruxaria temos outra lei, outro alicerce. Outro ticholinho do nosso alicerce. E sabe qual que é o nosso ticholinho do nosso alicerce? Ser feliz. Procurar a felicidade a todo momento. Volto a repetir. Vocês vão aprender por os móspedes. Tanto eu repeti aqui na nossa hora da bruxa. Aprender a ser feliz é praticar todo dia um sorriso. É praticar todo dia uma respiração. Naquele momento em que você está mais nervosa. Vou respirar. E vou sorrir. Dessa maneira, com esse sorriso gostoso, muito bom. Você vai estar se harmonizando com o seu externo. E dessa maneira, trazendo para o seu interno um crante. Um crante mesmo. Coração aperto. Isso vai fazer com que você seja muito mais feliz. Ok? E é dessa maneira que a gente segue a bruxaria. Como eu já falei. Os imprevistos ocorrem, imprevistos acontecem, mas é através de estar aperto. A possibilidade de estar aperto a dar um sorriso às dificuldades que a gente desenvolve. Então, aí você tem alguns tijolinhos para desabrochar essa bruxa de você. Então, vamos recapitular. Primeiro, você pode fazer tudo que tenha vontade, deixe que não prejudique ninguém. Seguindo, toda a sua ação terá uma tríplice reação. Você pega... Então, vamos lá.